Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para o terceiro vídeo da nossa nova série de World of Warcraft, agora sim jogando o Dragonflight, no comecinho ali já com nossa nova raça e classe, o Dractyr Conjurante, espero que vocês estejam curtindo essa série, então não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e se vocês quiserem acompanhar ao vivo, o link do meu canal de lives na Twitch está na descrição, beleza? Beleza? Então vamos lá, opcional, segura no meu pé, use o amplificador de voo que eu acho que seja isso aqui, vai sozinho, é tipo o voo do... vou ir para o lugar certo, mano? Caraca, mano Ei, deu certo É tipo pegar um grifo Ok Ah, que alívio saber que Viridia está viva, show Encontraremos nosso destino Conquista Lazulathel 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 Não sei agora a pronúncia Eu não lembro mais Vai precisar de sua ajuda na cratera Com asas ou garras, salve nosso povo Quando os escamas de ébano estiverem seguros, peça ao comandante deles para se encontrar comigo Mas esteja cientes Sarkareth Pode ser meio problemático Os escamas de ébano precisam de nossa ajuda Para a cratera tormentária Sim, senhor Trash Cujurante de seu lugar anda Ainda tem rebanhos de Vorkin Consegui separar algumas das criaturas menos teimosas Que podem ser usadas como montaria quando suas asas cansarem Ainda sabe montar? Recebi ordens de reservar... Recebi ordens de reservar este para você Já que os comandantes de escamas estão te mantendo a todo canto Te mandando para todo canto Cuide bem dele Ok, escolha um Porra Tem umas ives Tá bonitão Tem um vermelho Obsidiano, safira, bronze e carmesim Esse daqui é o safira Carmesim É, os outros dois não tem aqui, né? Eu vou pegar o safira Pode ser Conquista obtida, velozes e furiosos E agora nós temos uma montaria nova, meus amigos Agora Cadê o bicho? Vorkin Ah, eu tenho que... Ele vem para o meu inventário e eu tenho que executar ele Pronto Agora ele aparece na minha lista de montarias Só que Antes Eu preciso Opções Barras de ação Show Pronto Tá aí Minha montaria Dracônica Espirrinho De leve Mas tá longe, né? Acho que seria melhor voando Ah, a gente tem uma habilidade nova Planar Eu não testei ainda Não pode ser usado no solo Não, desculpa Não é planar não É pairar Não entendi Lança-se e ganha Trinta por cento de aumento de velocidade de movimento por seis segundos Permete que os feitiços conjurantes sejam lançados Em movimento no afeto feitiço potencializados Ah, entendi Beleza Captei, captei, captei Céus familiares Conquista obtida Caraca Me perdi nos céus Bom conjurante Espero que você esteja pronto para sujar as suas garras Você aprenderá o seguinte Respiração profunda Respira fundo e voa até um local selecionado Cuspindo brasas incandescentes Que causam seis mil De dano vulcânico Aos inimigos no caminho Remove todos os efeitos De enraizamento Você fica imune a feitiços de perda de controle Que dificultam Movimentação Pronto Pronto dragões Trazendo reforços Um exército elemental Sendo conjurado do local Os Taraseks Recrutaram para as fileiras deles Nosso inimigo é deficiente E perigoso Essa operação deve ter um propósito maior Porque essas primevistas São tão familiares Não há tempo para isso Concentre-se nos Tracteers presos do outro lado Destra cartera Em frente aos Taraseks Esses nomes Diferentes de RPG Sempre me pegam, cara Os Taraseks São imprevisíveis E selvagens Como os Draconideus Dos primórdios Por assim dizer Neltharion Sempre os considerou Bucha de canhão Alvos para nosso treinamento Caraca Isso é maldade Alvos para nosso treinamento Mas eles são caçadores Astutos e mortais Quando confrontados em bando Se ganharem poder elemental Destes primevistas Se tornarão ainda mais perigosos Não podemos deixar isso acontecer Sadrakoi Reduz o número deles Mate 3 Taraseks Sim, senhor Esses primevistas Estão invocando Um exército elemental Temos que presumir Que eles queriam Usá-los Contra nossas forças Bem Não enquanto estivermos aqui Passa a chover Fogo neles Conjurante Queimos elementais Do ricão E acabe Com os conjuradores Deles Antes que invoquem mais Os guardiões Obsidianos Seguem firmes Minhas lembranças Ainda são nebulosas Por causa Do Estase Mas tenho Certeza De que Já confrontamos Esses primevistas Antes Não adianta Tentar Não adianta Tentar lembrar É como Perseguir fragmentos De um sonho Talvez você consiga Se dar melhor Procure pistas Do que Ou quem Motiva Esses invasores Encontre pistas Sobre a origem E as intenções Dos primevistas É descer E fazer a bagaceira Então vamos embora Como por exemplo Nossa velho Que coisa bonita De se ver Fogo É Estes Estes Bora, desgraçado Pegando jeito ainda da rotação da habilidade Boa, já Quarenta... Nossa, demora muito Nossa, as habilidades são muito demoradas O que tá quebrando aqui o boneco são os respawns, cara Muito demorados Ó a cagada É, eu suspeitei que eu ia morrer Mas o personagem não é tanque, né, amigo? Cara, e pô, morrer no WoW Qual a coisa Se não for fazendo dungeon, é meio difícil Já quer dizer, não sei, né? Mas também eu fiz caca, né? Fui tancar a galera aqui e me dei mal Verdade errada Na verdade é assim Minhas habilidades também não estavam prontas Pra poder conjurar Era só ter feito isso Porra, amigo Eu tô com... Eu tô com saque automático e... O jogo fica de miserinha Era um minotauro? Um tauren Essa habilidade é sinistra Estou fora de alcance Parasex Nós te oferecemos liberdade e poder Juntem-se com a nossa luta contra os aspectos Aqui a gente faz isso agora Uft Bora daqui É isso aí, amigo Bateou agora Todo mundo Clouch Sobrou um aqui, ó Pronto Agora a gente cura Agora a gente cura Então Ah, que chato, velho Ah, que chato, velho Ah, que chato, velho Nossa senhora Isso foi legal pra cacete, maluco Isso foi muito legal Eu tô esquecendo da minha habilidade, da minha outra habilidade de cura, que é o 9 Aceitem a dádiva da Devoradora de Tempestade Juntos lançaremos a força dela sobre este mundo Ah, que chato, velho Escama de Ébano logo adiante Os Tracteers estão de prontidão O céu limpo e vento forte, camarada Seja leal, seu vejo Os Tracteers Encontrarão seu lugar no mundo Vamos lá Os Escamas de Ébano Passamos pela incursão Primevista Agora temos que chegar ao abrigo O comandante de escama O comandante de escama Sarkereth É tão durão quanto eles E seu Wainir Ou Wainir É muito ruim essa palavra Mantenha a linha de frente Mas um dragão encurralou os escamas de Ébano Agora é hora de nos juntarmos à luta Vem em frente e dê o sinal quando estivermos ao alcance do dragão Então nós o atingiremos com tudo Cuidado com as emboscadas Estou com mau pressentimento Temos que chamar a atenção do dragão Para que os escamas de Ébano possam atacar Leve-nos para perto do alvo e dê o sinal, conjurante Qual o sinal, irmão? Atacar o dragão? Satanás aqui? Misericórdia Espera aí, gente Caraca, passei de nível de 60 já Dragão Para lá, né? Vamos, gente Caraca 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 O olho do bicho roxo, velho Que maneiro Eita Matou Matou Espera aí, cara Interromperam o ritual Eles não merecem o sonho de gerador que tem as veias Eles não têm importância Deixa-os pra lá Os elementos me concederam o poder de que preciso Finalmente A senhora da tempestade será liberta Logo que despertamos Encontramos um dragão hostil no abrigo E confrontamos um exército elemental na nossa porta Eu quero respostas, Lazulatel As respostas vão ter que esperar Os primeiristas falam de soltar uma grande tempestade sobre o mundo Nós temos que detê-los Fala, senhor Ivan Santos E aí, meu querido Beleza? Caraca, tá muito legal, velho Vamos ver como é que a gente tá aqui de inventário, né? Toda hora a gente ganha uma coisa nova Fale Você não tá bem com o jurante Mas nós tínhamos tudo sob controle Ah, tá bom Adeus Juntando-se a Brasathal Agora que a luta terminou Você pede para que eu me apresente a Brasathal? Lazulatel Lazulatel É, Lazulatel Espera que eu siga as ordens dela? Acho que não Escamas de Ebonon só respondem ao Guardião da Terra E até agora Não recebi nenhuma ordem de Neltharion Esses nomes, eu acho uma... Às vezes é um trava-língua Mas às vezes são legais pra caramba Caraca, Sarrão Arcareth o olha ameaçadoramente Ainda assim, não estou cego Ainda assim, não estou cego para... Ainda assim, não estou cego para a ameaça Que os primevistas representam Tenho certeza De que já lutei contra eles antes E ainda assim Vamos nos juntar à causa Quando o meu povo se recuperar Beleza Vamos voltar Para encontrarmos o Guardião da Terra Meu Whirin só recebe ordens de mim Entendido? Whirin? Mas fique alerta Há dragões no céu Possivelmente hostis Escamas de Ebonon Recolham os cinetes dos mortos E preparem-se para partir Ah, mas sí Davi O que você fala? Ah Featividade Sim e e a a Caraca, eu vim pra cá Entendi o jogo Voltei Mais rápido que vocês me mandaram embora Mas é o seguinte Não entendi De novo, vamos lá Juntando-se Abraça tal Opcional Pô, mas eu tô pegando opcional E o jogo não tá Não tá registrando, cara Hum Ah, tá Beleza Agora foi Entendi O que tem a relatar? Ah, que? Céu limpo Os sectários falam em liberar uma tempestade O perigo é maior que vocês imaginam, jovens Ou Suspeitamos que os primeiristas queiram libertar um poder antigo Um poder terrível Por que deveríamos confiar em você? O Guardião da Terra mandou você? Onde está Neutárion? Neutárion? Pelo visto, há muito, muito que você não sabe Eu sou o Emissian E esse é o Aratio Responderemos todas as suas perguntas no devido tempo Mas temos que unir forças para atacar agora O inimigo prevalecerá Este é o nosso lar Os Dragteers vão ficar na defesa Nós lutaremos ao seu lado Mas não são vocês que dão as ordens a aqui, dragões Que isso seja Estava aí Mas nem pense em ficar no nosso caminho Até porque Eu tenho certa prática Em destruir os adversários dessa instância Blizzard Poderiam ter gastado só um tiquinho Só um tiquinho Só um pouquinho Só um pouquinho De energia Para ter colocado a animação na boca desses dragões Porque ficou muito estranho Ficou muito estranho Esse diálogo aqui agora Ah, beleza Há muito o que fazer Se o que esses dragões dizem é verdade Então uma grande batalha se aproxima Precisamos de você forte e com foco, Conjurante Hora de escolher a sua especialização de batalha Você vai preservar os aliados Ou devastar os inimigos Para aprimorar as suas habilidades de combate Escolha a devastação Para maximizar o seu potencial de cura Siga o caminho da preservação Você se dará bem com qualquer especialização Mas lembre-se Você pode mudar ou adaptar a sua especialização mais tarde Encontraremos nosso destino Devastação é uma especialização de magia E tática que envolve lançamentos rápidos Dano de médio alcance em área E acesso a poder de revoadas Dracônicas vermelhas e azuis Com essa especialização Um Conjurante pode fazer chover fogo do céu Sobre os inimigos e manobrar Pelo campo de batalha Escolha a devastação Concede pira e maestria matador de gigantes Ou preservação Preservação é uma especialização dedicada A proteger a vida Conjurantes podem se aproximar rapidamente De aliados feridos Para liberar uma poderosa cura em área Use o poder do sonho de esmeralda Para embanhar aliados Com energia revitalizante E areias do tempo bronze Para impedir dano Replicar a cura E até mesmo retroceder ferimentos Devastação Até porque o nosso foco É o modo solo Entre um milhão de aspas E a gente precisa matar monstros Supressão Interrompe o lançamento De feitiço do inimigo Impedindo qualquer feitiço Da mesma escola de magia Seja lançado Beleza Então a galera que está passando o nível aí Lembre-se de você Pode reconsiderar a sua especialização E ajustar habilidades Conforme é necessário Desde que você não esteja No calor da batalha Show Olha ali Do outro lado Claro que eu vou olhar Para que lado? Olha ali do outro lado Forças primevistas Estão Convergindo Para a cripta do gelo Pétrio A tempestade Que eles querem lançar Deve estar Trancada ali Braça tal Estremece Lutando suas lembranças Desgradadas Degradada Foi mal Desgradadas Nós já enfrentamos Esse inimigo antes E vencemos Neltharion Eu acho que Eu cheguei no nível 60 Agora que eu me dei conta É o nível máximo É o nível máximo É o nível 60 Até o dia 28 Que é quando lança oficialmente o jogo Lembrei agora do nada Olha ali do outro lado As forças primevistas Estão convergindo para A cripta do gelo Pétrio A tempestade que lá A tempestade que eles querem lançar Deve estar trancada ali Braça tal Estremece Lutando com suas lembranças Desgradadas Nós já enfrentamos Esse inimigo antes E vencemos Neltharion Ordenou Que a cripta Seja protegida Mas eu Eu não me lembro Por que Não é hora de Contemplação Reagrupe-se Com Sarkareth E os escamas de ébano Na cripta Não deixe o inimigo entrar Show Tractis Não deixem os primevistas Invadirem a cripta De gelo Pétrio Puta que pariu Que irado Véi Meu Deus do céu Então Os primevistas Querem que O que tem dentro da cripta Que venham Vamos mostrar a eles O que os Dractis Nasceram para fazer Na fenda cripta Vamos matá-los então Vou curá-los Peraí Eu tenho que curar Essa galera Os aspectos Redornaram Eu não preciso curar Eu tenho que matar Galera Que a tempestade Rasgue o céu Finalmente Ela será Liberta Doze mil de dano Preciso me aproximar Chupa Lascendo aí Boa! Tem uma habilidade aqui Que ajuda Deixa eu ver quem é Opa, não, 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 não Voltou Eu pensei, eu jurava, eu pensei que o jogo ia cair agora Caraca, o bicho saiu Ah, é pronto pra entregar Me largue, irmão, me erra Ih, qual foi, irmão? Você tá se cagando tudo aí, compadre. Vamos superados. Eles estão prestes a invadir a cripta. Onde estão aqueles dragões negros? Oh, senhora da tempestade. Os poderes primeiros se ergueram para vos libertar. Tomou uma pedrada na cara. Vou sair daqui para não atrapalhar. Sim. Os elementos cantam. Anunciando uma nova era para este mundo. Encontrou meus companheiros. Sabemos onde estão aprisionados devoradora de tempestade. em breve, suas amarras serão rompidas. Ah, o que temos aqui? O filho de Neutai. senti quando a morte me reverberou pelo mundo. E me delitei com isso. Pelo visto, você procura o mesmo destino? Eu procurei me tornar o que ele deveria ter sido. O que ele precisava ter sido. Você nem imagina o que o povo dragônico deveria ter sido. Mas vai compreender. Vá! diga a eles que nós vamos varrer a mata dos titãs deste mundo. Que a tempestade seja o prenúncio do nosso retorno. Conjurante, ande logo. Eita, eita, pô! Ítalo, qual a finalidade tem o WoW? É só o modo campanha, com missão, ir comprando expansão? Caraca, não, velho. Até Pokémon tem aqui dentro do WoW. Pokémon, um estilo de jogo tipo Pokémon. Deixa só adiantar aqui um pouco. Tempestades estão prestes a dominar. Temos que evacuar. Salve todos que conseguir e encontro os dragões. récuar. Sim, senhora. Ó, batalhinho. Corre. Ué. Opa! Beleza! Eu poderia... o guardião da terra está morto? Então, estamos sozinhos. Não confio nas palavras de um inimigo. Urátion e Ebicium nos devem respostas. Ó, tem um cara no colo do outro. Olha aquele dragão de pé! Tem um no colo do outro. O dragão aqui tá bolado. Então, deixa eu só responder o Itali. então, cara, o WoW, ele é um MMORPG, né? Óbvio, só que ele tem muita coisa. Você pode focar o seu jogo como eu tô fazendo aqui no modo história e fazendo as missões e, né, sempre voltando quando tem conteúdo novo. Você também pode focar num jogo mais cooperativo e fazer desafios junto com um grupo, né, que aí você vai concluindo as missões. Além de fazer as missões, você vai fazendo as masmorras e as masmorras em níveis mais difíceis com desafios únicos, né, em grupo, né, são as míticas e tal. Que aí você tem que estudar, você tem que saber fazer o movimento certo. Enfim, isso é uma parada bem complexa que é bem bacana também de acompanhar. Tem o PVP, né, que é o bom e velho player versus player, jogador versus jogador, que também é bem forte aqui no jogo, tá? E tem várias outras coisinhas. Tem toda a parte colecionável do jogo, que é bem bacana de você fazer missão pra poder desbloquear montarias únicas, roupas únicas, o lance dos pokémons, que são os mascotes, que também tem uma arena de pokémon, né, pra você botar os seus mascotes pra poder brigar entre eles, que são essas coisinhas aqui. Por exemplo, tem um Korg. Olha só que fofinho. É um Korg pegando fogo. Entendeu? Então tem muita coisa dentro do jogo pra você fazer, sacou? A dor! Sim, ah, tenho que curar ele. Beleza. Cure dragão! Pô, levantou rápido, hein? Precisa discutir algum assunto comigo? Agradeço muito, Dracoy. Sua ajuda é inesperada, mas agradeço. Ameaça, Spiral, sobrevizade. Agradeço por me curar, Dracoy. Espero que estejamos ganhando confiança de um do outro. Warth, Warthion, estremece. A devoradora de pestade. Nunca enfrentei uma dragonesa com um poder elemental tão bruto. Se houver outros como ela, espere. onde está Abysian? Ele sobreviveu? Você tem que encontrá-lo. Bom, meu irmão, mas essa história é importante. Vambora, 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 vambora. Ah, o outro dragão está ali na frente. Está safe. Ah, morreu, cara. Achei o dragão. E esse é tudo que restou da revoada de Leucarion? Uuuh! 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 Caraca, a dragonesa sequestrou o outro dragão. Literalmente. Ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. É nada. Não me diga. Não, 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 não. Nossa, estou com o gerando errado a habilidade. É uma forma muito diferente de jogar o Uuuh, cara. De segurar um botão para poder conjurar. Estou para começar a jogar ele. Ah, sim, pô. Então, cara, pega e experimenta. Tem um modo... modo de avaliação do jogo porque as minhas habilidades estão bloqueadas. Estou entendendo. É nada, Levanta, amigo. Reanza. Quer mais cura? Reanza. Bora, homem, Levant. Isso. Obrigado. Acho que... Já é... Um bastante. Não era para eu salvar vocês? Os Dractears são mesmo... Fome da vez. Então, para quem está querendo começar a jogar WoW, recomendo. Entra no site, faz a conta, baixa o jogo e aí você pode fazer quantos personagens você quiser e jogar até nível 20. Até nível 10, eu não sei se mudou. Se até nível 10 ou nível 20. Então, assim, tem bastante jogo para você experimentar. Experimentar as histórias, experimentar as raças, as classes. Vocês podem experimentar de tudo. E aí, depois, você faz a assinatura do jogo. O problema todo do WoW é pagar a assinatura. Mas, ainda assim, é relativo. Porque o melhor MMO do mercado, atualmente, que é Final Fantasy XIV, ele é de assinatura também e... Ninguém reclama, sacou? Vamos lá. Ainda bem que você escapou, Dracoy. Obrigado. Lembre-se de onde vem. Lembrarei. A tempestade liberada por Hazegeth é poderosa demais. Temos que evacuar a única casa que já conhecemos. Não há mais um guardião da Terra para nos comandar. Pela primeira vez, somos livres para tomar as nossas próprias decisões. Para encontrar o nosso próprio destino. Onde quer que você vá nessa nova era, espero que encontre aliados dignos. Conte a eles nossa história. Quanto a mim, eu vou ficar aqui e procurar sobreviventes. Talvez ainda haja resposta sobre o nosso passado. Que a sorte esteja conosco, Dracoy. Organize a evacuação do recôndito proibido. Tire nosso povo daqui, conjurante. Eu vou ficar para trás para procurar sobreviventes. Que respostos. Nos torno. Veja só. O aspecto bronze chegou. Filho de meu páreo. Venham até mim. A sua hora ainda não chegou. Caraca, tá muito maneiro, velho. Eu recuso a me curvar a outro aspecto. É porque a gente... Nós éramos o guardião trium, o guardião da Terra. Aí chegou o guardião de bronze, talvez. O aspecto de bronze. Preparar para evacuar. O aspecto dará cobertura. Venha, conjurante. Quero falar com você. Comigo? E aí, presença? Qual foi? Pode falar. Tô todo ouvido. Ou você quer que eu vá aí? Olha aí, quer que eu vá lá mesmo. E aí, quer que eu vá lá mesmo? Ainda bem que nem todos os aspectos tiveram um vinho amado. Até agora. Opa. Diga à sua rainha, que eu irei atrás dela. A vingança da tempestade virá para todos! A libertação de Raza Cat é o prenúncio de grande perigo para esse mundo. Assim como seu despertar anuncia grandes mudanças. Temos que alertar os reinos de Azeroth. Vá deles. Na jornada. Pode ser que você descubra um novo destino para seguir. Radeon e Ebision. Vocês são conhecidos entre os ovos deste mundo. Guiem os Tracteers nessa jornada. Sim. Oh, Temporal. Você parece bem. Eu sei que o aspecto quer de nós. Mas os asas curativas não podem se juntar a você. Ainda temos feridos e esses Draconídeos sem asas se apegaram a nós. Caraca, os Draconídeos agora se juntaram a nós, né? Estava rolando treta e agora se juntaram. Não. Meu... Cara, eles falaram esse nome... Vernir, alguma coisa assim. Vernir. 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 Não sei. Não vai voar em lugar nenhum. Eu planejo atravessar o canal para as Ilhas do Dragão. Acho que muitos precisam de nossa ajuda. De nossa ajuda. Agradeço por ajudar o meu povo, conjurante. Obrigado. Saudar o comandante de escama Viridia. Ajude os outros sem Viridia. Você pode vir conosco. Vaneiro. Pode vir. Comigo. Sinto muito, meu caro. Meu Vernir permanecerá nas Ilhas do Dragão. Vernir. Se o destino for gentil, não ficaremos apartados por muito tempo. Céu limpo e vento forte e cinza. Vernir. Não tem tempo para cordialidades. Era nosso destino ser os melhores soldados da raça dracônica. Juramos dedicar nossas vidas a lutar ao lado de Neltharion. Nossas vidas, conjurante. E nosso voto vale o que para os aspectos? Nada. Eles nos prenderam como brinquedinhos quebrados. Bom, nós não estamos quebrados. Comunicar o que nós dormo, lhe disse. Circulando. Sarcaret. Meu vei acompanhará o Bratio até a cidade de Vento Bravo. Venha com o chão. Estou farto de seguir ordens. Nosso voto de servir aos dragões desmoronou. Assim como o Neltharion quebrou as promessas que nos fez. Esqueçam os escamas de Ébano. Agora seremos a chama partida. Nós reivindicaremos o destino que é nosso por direito. Caraca, o cara pistolou muito, brother. A raiva o colocou num caminho sombrio. Vento pelo dia em que nos reencontraremos. Não como amigos, mas como rivais no campo de batalha. Exatamente. Nós somos o escudo dos Dracteas. Gratio fala de um grupo com o nome de Aliança. Um povo nobre que se importa com os outros e defende este mundo. Ele se ofereceu para nos apresentar ao líder deles no lugar chamado Vento Bravo, Dracoi. Os guardiões obsidianos, senhor. Garras sombrias aos seus postos. Temos que partir do recôndito. Mostre o caminho, Emissian. Os guardadores vão com o Oration. Filhos de Neo-Otário. Vocês despertaram diante de um passado destroçado. E de um futuro incerto. No entanto, os filhos do destino pecem um novo caminho a deprais distantes. As areias do tempo vão acelerar suas asas ao longo do caminho. Digam ao mundo o que vocês viram aqui. E alerte-os da tempestade que está por vir. Muito maneiro. Contemple. Vento Bravo. Capital do reino humano e joia da coroa da Aliança. Governada por um amigo muito querido que, infelizmente, está ausente. As muralhas são impressionantes. Esta cidade resistiria aos ataques de um adversário formidável. Talvez até de um dragão. Você não faz ideia. Para fazer uma entrada mais adequada, vou assumir uma forma familiar. Ah, sim. O guardião da terra também tinha uma forma paisana. Então, esses humanos conhecem você? E como? Não tenho dúvidas de que vão me receber de braços abertos. Caraca, o tanto de gente jogando. Assim, peraí. Tem alguma coisa que me pegou um pouco meio estranho. Que é o seguinte. Eu não vi a opção de ir para a Horda. Eu vou jogar na Aliança. Obrigado, inclusive, por o jogo ter entendido que eu queria jogar na Aliança. Mas, se eu quisesse ir para a Horda, por onde seria o caminho? Eu acho que o outro dragão. Mas eu não vi essa opção surgir. Precisa discutir algum assunto comigo? Normalmente, um voo como esse seria consideravelmente mais longo. Mas, quando o próprio aspecto de bronze acelera você, faz a jornada acontecer num recorde de tempo. Ah, os soldados com armas pontudas? Não se preocupe. Uma mera formalidade. Vou cuidar para que haja uma audiência com o Lorde Comandante, enquanto você e Lazurloatel se orientam. Felizmente, eu tenho uma influência considerável nessa cidade. Entre em muito bravo. Toda a ação gera consequências. O dever nos une. Talvez a influência de Rathion, ou Rathion, 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 não seja tão considerável quanto ele imagina. Se essas são boas-vindas, o que ele recebe? Talvez devêssemos entender mais sobre essa cidade, caso realmente seja o nosso lar. Uma missão de reconhecimento, por assim dizer. Para dar uma olhada no que esse lugar tem a oferecer, eu vou seguir o Rathion e tentarei ajudar no que puder. Tente não aborrecer muitos nativos. Duvido que sejam acostumados a ver dragões camendo entre eles. Soldados de Vento Bravo, permitam-me... Rathion, nós já o alertamos quanto às visitas de surpresa. Principalmente se for trazer companhia. Mil perdões, meu caro mestre espião. Mas venho com notícias dos aspectos dragônicos para o Lorde Comandante Turalyon. Quanto aos Dracteers, dou minha palavra que eles vêm bem intencionados. Estão em busca de abrigo e não de conflito. A conduta deles será responsabilidade sua, Rathion. Os Dracteers têm permissão para andar livremente pela cidade. Mas fiquem cientes. A Avim estará de olho. Deixem-nos passar. Mortais. Vejamos que a cidade nos reserva. Tá bom. Cara, imagina o seguinte, velho. Isso aqui é a junção da galera que comprou a expansão com a galera que não comprou a expansão. E a gente tá chegando agora. Visitar a casa de leilões. Visitar o banco. Visitar a Embaixada. E visitar a Sala do Portal. Eu não sei onde é que são esses lugares mais. A casa de leilão eu ainda lembro. O banco é aqui do lado. Não tinha essa rua antes, não. Abriram depois. Banco. Casa de leilões ali na frente. Ah, lembrei. Eu lanço dos portais e eu sei onde é. É na parte dos magos. Olha, eu poderia voar aqui livremente, hein. Queria dizer nada não, mas... Já que eu sei vários rolês de voar... E não ter que pegar uma montaria. Mas já que tamo aqui, né. Montarias. Qual o céu do regresso. Vai seguir. Pura dos aspectos. Aumenta em 30% da aceleração de todos os integrantes do grupo. Já rolou várias paradas aqui. Supressão. Pencil de bronze. Teste uma linha do tempo. Reduz em 15 a recarga de uma grande habilidade. De movimento. Ok. De todos os membros do grupo. Uou! Não consigo! Caraca, eu não tô conseguindo voar com o meu cavalinho. Cara, eu não consegui voar. Tá bloqueado ainda. Eu tenho que concluir essas missões. Ah, não vou gastar meu negócio de voo, não. Vamos, a drake tira ali. Estamos espalhados. Estamos espalhados, pô. Pô, vento bravo. Stormwind. Praticamente. Vencido combo. Oi. Oi. Ai. Oi. Vamos sair daqui agora De novo E a embaixada do vento bravo Eu acho que é pra lá Opa Embaixada Embaixada, cara Nossa, mas muito longe Pior que agora já gastei meu voo Olha o tanto de dragãozinho, velho Que maneiro Caraca, a embaixada tinha que ser Tão longe assim, velho Credo, cara Muito longe Ok Agora vamos ter que ir no castelo Alguém me atacou não, né Putz grilo Porque aqui não tem como entrar, né Tem molinho Tem molinho Tchau 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 O que tem a relatar? A aliança nos concedeu um lugar para ficarem, Vento Bravo. Parece que é interessante. Ah, Dracoy, imagino que o seu passeio na cidade foi bom. Ninguém arremessou frutas em você, não é? Ouvi falar que isso acontece às vezes. De qualquer modo, eu acabo de sair de uma reunião com o Lorde Comandante Turalyon e os seus aliados. Eles aceitaram ir à Ilha dos Dragões a convite dos Aspectos. Os preparativos da jornada para a sua terra natal já começaram. Ah, que falta de educação minha. Seria bom falarmos com outros. Fale com o Rathion para saber da reunião do conselho. Ah, aí está você, Dracoy, beleza? Um vídeo do Aspecto, ouvi o Rathion. Beleza. Bom. Fico feliz que você tenha aceitado nosso convite para as Ilhas do Dragão, Lorde Comandante. Durante os dias sombrios do cataclismo, os Aspectos fizeram grandes sacrifícios para salvar nosso mundo. A Aliança atenderá ao chamado e se unirá aos dragões mais uma vez. Alex Traza ficará muito grata. Mas ela insiste que vocês não tragam quaisquer conflitos pendentes às praias dela. Você tem minha palavra de que isto será uma expedição e não uma manobra militar. Para honrar nossa trégua com a Horda, eu instruí a Liga dos Exploradores a trabalhar conjuntamente com o Relicário. Imagine quanto conhecimento ancestral podemos descobrir juntos. As Ilhas do Dragão são a nossa casa e não um lugar a ser espoliado por forasteiros. Os Dractyr acompanharão a aliança nessa jornada. Mas construir confiança entre nós levará tempo. Como soldado, eu compartilho da sua prudência, Lazulatel. Esplêndido! Vocês já encontraram algo em comum. Agora, vamos começar os preparativos da viagem. As Ilhas do Dragão aguardam. Caraca, meu irmão. Vamos lá. Há muito mais nas Ilhas do Dragão, além de Recônico Proibido. Mal posso esperar para ver. Agora, creio que aquele arquipélago diminuiu. Diminuto. Aquele arqueólogo diminuto. Arquipélago diminuto. De montar a expedição. É um prazer te conhecer. Um visual dracônico e icônico. Sua chegada chamou a atenção de todos em Vitor Bravo, Dracói. Sem dúvida, alguns cidadãos foram mais receptivos do que outros. Para nos comunicarmos melhor com outras raças, nós, dragões, adotamos uma forma apaisana mortal. Como você pode ver, além de deixar os aliados à vontade, facilita muito a passagem por portas. Obviamente, a essência da raça dracônica passa pelos Dractyr. Acho que você pode compartilhar a nossa habilidade de assumir uma forma apaisana. Vem comigo. Passou uma forma apaisana. Finalmente. A revoada negra será redimida. Ok, escolha a forma apaisana é uma decisão importante para um dragão. Para Dractyr e Idem. Vamos lá. Perguntar sobre a escolha da forma apaisana. Aprenda com o passado. Mire. A forma apaisana expressa como você quer ser visto pelos outros. Você quer uma aparência amigável e simpática ou grave e intimidadora? Alguns irmãos escolheram a última opção. Já eu optei por um visual elegante e perigosamente bonito. Boa. A magia está dentro de você. Olhe para dentro e concentre-se na forma com que você quer se apresentar ao mundo. Beleza. Tem um mamute na minha frente. Assumiu a forma apaisana mortal. Cadê a habilidade? Ah, aqui. Show. Ah, o estilo do corpo é o estilo dos Bloody Elves. Nossos destinos estão... A pose. Sua forma apaisana ali cai bem, Dracoy. É diferente de tudo que eu já vi antes. Talvez, quando aprender mais sobre sua origem, compreenderemos por que sua forma apaisana do Drac'tir é diferente da dos dragões. Ele é mais parecido com o humano e os Drac'tirs têm aquelas escamas e tal. Até a próxima. Espero que você saiba voar. Espera aí, cara. Não, segura aí. Espero que você saiba voar. Encontre Brala Vola Nuvem. O céu está chamando você. É hora de aprender a voar. Ah, por favor, cara. Vamos lá. Espera aí que ficou muito louco, porque agora abriu as missões de Shadowland para eu fazer com o Drac'tir. Por essa, eu realmente não esperava. Eu sei daqui. Eu sei daqui. Eu sei daqui. É, eu ainda não sei voar. Caminhante, fizemos os preparativos. Crystalmar vai lhe contar sobre o destino sombrio que recaiu sobre nossos aliados. Deixa eu pegar aqui a missão de voo, cara. Porque se não... Bom dia mesmo. Caraca, agora me deu um branco. Eu conheço o vento bravo quase com uma palma da minha mão. Opa. Espera aí. É por aqui mesmo. É por aqui. E aí, vai me ensinar a voar ou qual? Olá. Ah, que bom você... Bom ver você. Parece que você está pronto para alçar voo. Lembre-se, você pode comprar montaria voadora com o Tanec. Boa viagem. Ops. Como vai você? Perita em montaria. Treinar. Até logo. Ufa, finalmente. Pronto. Mas e aí, eu sendo o Dracteer? Identidade escolhida. Ative para assumir automaticamente sua forma paisana ao sair de combate após ou após voar alto. Pô, que interessante. Caraca, que coisa bonita, velho. Olha isso. É, meus amigos. Esse é o voo. O dagrão. E aí, na hora que ele pousa, ele volta para o formato humano, mas que é meio humano, meio... Meio Bloody Elf. Interessante. Muito interessante. Bom, agora a gente está aqui com o jogo que terminamos a introdução do Dracteer, né? Agora ele manda a gente direto para o Shadowlands. E aí fica a dúvida, né? Se a gente vai continuar jogando ou se a gente espera o lançamento das missões de Shadowlands. Afinal de contas, a gente já está no nível 60. Então, a gente praticamente iria passar para o Shadowlands rapidinho. Bom, espero depender muito de vocês. Espero que vocês tenham curtido esta série. Então, talvez eu continue, talvez não. Vai depender muito do desempenho aí, se vocês curtiram ou não o World of Warcraft aqui com o Dracteer. Beleza? Muito obrigado pelo presente de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. Então, se vocês quiserem ver mais Duel com o Dracteer, deixem aí nos comentários. Digam o que vocês acham certinho. E aí eu vou ver se eu vou continuar esta série ou não. Vai depender muito de vocês.